Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Muito bem, muito bem, estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos lições que o capítulo do dia pode nos ensinar e hoje eu quero apresentar para você aqui o comentário do pastor Ebert Thoth Armi sobre números capítulo 7, meu querido amigo ouvinte. Esse autor, ele nos lembra que é graças à graça divina que nós podemos encontrar esperança e paz neste deserto causticante da vida. E por que é que ele usa essa metáfora, né? É porque embora a gente não tenha o privilégio de transportar as pesadas mobílias do sagrado lugar da habitação de Deus pelo desafiante deserto do Sinai, nós temos privilégios e responsabilidades de noticiar ao mundo a existência e a importância do santuário celestial. Você sabe, né amigo ouvinte, que há quem favoreça o avanço do reino de Deus no mundo, mas há também quem é um estorvo, né? Existem as pedras de tropeço, tanto dentro quanto fora da igreja. Nunca deveríamos regredir por causa desses percalços. Nunca deveríamos abandonar o nosso compromisso com a igreja por causa de pessoas problemáticas. Não é somente através do voto nazireu que alguém se doava a Deus consagrando-se inteiramente ao seu serviço. Não, mediante dons, talentos e recursos entregues à sua causa, também poderia consagrar-se a ele. Bom, mas voltando aqui a olhar para Números capítulo 7, é o seguinte. O teólogo Dennis Cowley, ele divide esse capítulo em quatro partes. Primeiro, marco histórico e introdução, dos versos 1 a 11. Depois, descrição dos presentes das tribos, do verso 12 até o verso 83. A terceira parte, ela resume as ofertas presenteadas, aí nos versos 84 a 88. E, quarta e última parte, Jeová fala com Moisés no tabernáculo, no verso 89. E o autor Meryl Unger, ele comenta que os chefes das tribos contribuíram com carros e bois para o transporte do tabernáculo e que, embora as ofertas fossem identificadas por tribo, elas eram registradas em detalhes, porque o Senhor dispensava atenção especial às ofertas de seu povo e porque, para ele, as ofertas eram de caráter pessoal. Agora, algo interessante aqui é que a reação de Deus foi impressionante diante da disposição dos príncipes ao ofertarem 28,8 kg em peças de prata e 1,440 kg em utensílios de ouro, mesmo eles vivendo no deserto. Mais uns 250 animais sacrificados, né? E é assim, na obra de Deus, alguns ajudam diretamente, carregando muitas e pesadas responsabilidades nos ombros, outros com pesados recursos financeiros. O fato é que ninguém deve cruzar os braços e esperar ser honrado como se fosse Deus, certo? Por quê? Porque isso pode ser a razão de muitos descartarem a religião bíblica ou desacreditarem da religião bíblica. Não se esqueça, amigo ouvinte, preguiça, omissão, apatia e indiferença diante da obra de Deus impedem a graça da presença dEle. Mas a nossa demonstração real de interesse por Deus resulta em demonstração real do interesse dEle por nós. Ele se entrega a nós e nós nos entregamos a Ele com tudo o que temos. E é disso que Ele se alegra. Você quer alegrar a Deus hoje? Então, faça isso se aproximando dEle hoje, lendo Números capítulo 7 e depois compartilhando o que aprendeu, ok?